Você também acha chatinha as preposições em francês? A Paris, en France, au Portugal... A, O, AN, O, A... Deixa que eu simplifique para você. Bonjour, eu sou Laurent, fundador da cultura francesa, e hoje eu vou te explicar qual preposição entre A, O e AN você usa na frente dos países e das cidades. É bem simples. Na frente dos países masculinos, você vai usar o, exemplo, o Peru, o Brasil, o Portugal. E na frente dos países femininos, você vai usar o, exemplo, em France, em Colômbia, em Espanha. Simples assim. Oui, mas como você faz para saber se o país é masculino ou feminino? Para saber se o país é masculino ou feminino, eu te convido a assistir o vídeo aqui no canal onde justamente eu explico a regra do masculino ou feminino. Acabou. Na frente das cidades, é mais simples ainda. É a preposição A. Exemplo. A Paris, a São Paulo, a Rio, a Madrid. Agora você vai repetir uns exemplos comigo, usando essas preposições, com dois verbos. O verbo habiter, que significa morar, e o verbo aller, que significa ir. Está certo? É muito importante você repetir. Está bom? Então, vamos embora para o quadro. Vamos começar com o verbo habiter. Repete. Agora vamos com o verbo aller, que significa ir, tá? Repete. Eu vou para o Rio, ao Brasil. Tu vai a Lisbonne, ao Portugal. Ele vai a Montréal, ao Canadá. Você vai a Lima, ao Peru. Eu lembro para você, que se você não repete, e se você não fala, você não vai aprender a falar. Está certo? Se você tem outras dificuldades em francês, deixe um comentário e compartilhe essa dificuldade comigo, que eu farei um outro vídeo para te ajudar. Se você quer mais dicas e atalhos para simplificar e acelerar seus estudos de francês, se inscreva no canal, que eu vou te ensinar francês, sem blá blá blá, sem mimimi. Um grande abraço para você. Salut! Você tembê ach... Você tembê ach... Chati... Putain, c'est dur à dire. Você tembê ach... Putain! 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 Putain!